Eu não sei se vocês já escutaram falar, mas existe muitos dinossauros da família do Espinossauro. E parece que o Baryonyx é da família dele também. E a gente vai criar nesse vídeo. Ó, o que que acontece, gente? É, eu tive um problema no servidor e meio que eu tive que apagar a minha player data. E por sorte, eu não perdi nada. Foi até bom que eu consegui, pela primeira vez na série inteira, organizar meus itens. Isso tá muito bom. Mas eu comecei o episódio em cima desse lugar aqui, pra vocês darem uma pequena olhada de como é que tá o nosso parque. E da mudança extrema que ele vai ter a partir de hoje. Porque acabou a preguiça, tirei uns tempinhos aí pra mim meio que tirar umas férias e adiantei alguns vídeos. E agora estamos de volta pra voltar aos projetos grandes. Ó, nessa direção, pra quem não lembra, eu coloquei um dinossauro pequeno, só pra não ficar meio vazio nessa parte, né? E olha só o tamanho que essa belezura tá. Esse aqui é o Leoplerodon, não é? É o Leoplerodon. E ele tá 100% feliz, porque eles não precisam de tanta coisa pra ficar feliz. Só de alimento. E infelizmente, o alimento dele já acabou. Eu tô tendo que lotar aqui. Pronto. Ainda bem que eu passei aqui, véi. Porque ele não tava com comida no inventário dele. Pronto, consegui sair. Mas, eu tô querendo usar essa parte inteira pra gente transformar em aquário. Em um aquário diferenciado. Só que eu vou ter que colocar apenas dinossauros do mod Fossil Indorqueólico. Porque a ideia é o seguinte, ó. Deixa eu ver se tem algum dinossauro aquático ali. Eu fiz até o Mosasauro pra mostrar pra vocês. Mas se der certo, vai ficar muito bacana. Vocês vão ver. Nossa, eu perco que vai ficar mais incrível do que tá. E eu quero conversar de novo com os participantes. Faz muito tempo que eu não falo com ninguém nessa série. Ó, Feliz Natal do seu amigo Pyrex. Eita, pique. Eu quebrei sem querer com o negócio. Ele me deu uns cercossocos. Mais um. O crocodilo. Vamos colocar pra nascer aqui já. Beleza. Deu erro aqui. Maravilha. Ah, e eu nem vi. Mas parece que terminou alguns ovos aqui, ó. Como o Driossauros, o Sitpate e só. É, só isso que terminou, infelizmente. Aê, peguei meu inventário aqui lotado. Pra não a gente não perder muito tempo. E vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês uma paradinha muito bacana. Vai ficar muito legal, cara. Aqui na série Dinocraft. O que que pega? Vocês estão vendo que nenhum dinossauro tá morrendo aqui. Só o nosso Indoraptor, que ele não tá mais ali. Eu acho que ele deve ter morrido de velhice, mano. Deixa eu ver como é que tá o Fiery dele. Não, ele não morreu por velhice. Ele morreu de fome. Que droga. Eu vou ter que fazer outro depois. O pior é que não tem como a gente fazer o sistema automático. Porque o servidor vai ficar aberto, saca? Aqui, ó. Beleza. É o lugar perfeito. A gente vai continuar aquilo ali que a gente fez. Porém, a gente vai usar a mesma dimensão que foi daqui, né? Isso foi o começo daqui. Só que, como a gente vai colocar um dinossauro do mod diferente, eu tenho que colocar o vidro diferente do mod. Porque senão dá um B.O. aí, dá tudo errado. Porque o nosso Mosasauro ali em cima não deu muito certo, não. Tem que ter um lugar muito grande pra ele. Vocês sabem disso. E eu queria ver se tem um alimentador de água também. Porque aquele Fiery que tem o alimentador... Não sei se funciona por água, não, tá? Aí, qual que é a ideia? Eu tô pensando em fazer a jaula dele nesse espaço enorme aqui mesmo. Porque o Mosasauro, ele fica enorme. E quanto mais a jaula dele for grande, é melhor pra ele conseguir nadar. Porque querendo ou não, não dá pra fazer naquele lugarzinho pequeno, igual a gente fez ali. Tem que ser um lugar grande, filho. O Mosasauro, ele é enorme. Fazer o teste pra ver se não vai dar cagada. Vou colocar ele aqui. Será que vai dar certo? Coloquei. Nossa, até travou, velho. Mas coloquei. Agora já foi. Não tem mais volta, não. Vamos só tampar aqui pra ele não ter lugar como escapar. Aí. Assim, tá tudo 100%. E o nosso Mosasauro vai poder crescer feliz. E sem se preocupar com espaço. Porque ele vai ter um espaço enorme agora. Depois eu vou ali dentro e quebro algumas terras pra deixar o espaço maior ainda. Mas o bom da gente fazer as jaulas dessa forma, é que a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, cara. Porque depois é só quebrar a terra embaixo, quebrar dos lados e ficar perfeito, sacou? Aí, terminei essa parte. Tá tudo fechado. Fala eu terminar aqui pra cá. Mas eu acho que vai faltar vida, infelizmente. E pronto. Deu pra vocês sacarem a ideia, né? Aproveitando que eu tô aqui já, eu vou até colocar um alimentador. Eu nem sei se ele consegue se alimentar dessa forma, mas eu espero que sim, de verdade. Porque senão eu vou ficar com muito medo. Se alimenta aí, cara. Pelo amor de Deus. Ih, eu coloquei a carne errada. Não é essa não. É essa aqui, ó. Só que tem só oito. Lascou. Tem que colocar essa. Pronto, gente. Acho que deu pra vocês entenderem, né? E aí, depois, eu vou meio que quebrar aquela parte ali pra gente aumentar o espaço mais pra cá. Porque aí vai ter mais um espaço pro Liu Plurodon ficar e eu vou poder colocar outros peixes. Aqui, ó. Porque eu falei pra vocês que a ideia de fazer debaixo da água assim é bom. Porque dá pra gente aumentar o quanto a gente quiser. Sacou? E mesma coisa aqui, ó. Eu posso vir aqui depois. Eita, tá fechado aqui. E eu posso aumentar esse espaço todo pra ele. Olha aí. Fala se não é muito melhor do que deixar naquele espacinho pequeno que tava. Mas depois eu grafito os vidros e volto pra cá pra tampar. Foi só pra vocês terem uma noçãozinha do que eu quero fazer. E, ó, chegou a hora da gente começar a expandir o nosso parque mais pra cá também. Porque tá tendo muita árvore e isso meio que tá atrapalhando o nosso parque. E como hoje eu quero criar um novo dinossauro, a gente vai ter que escolher o lugar certo pra ele. Não só um, mas vários, né? E olha que bacana aqui, olhando aqui de cima, como é que ficou a parte dos aquários bem aqui, ó. A gente fez. Ficou muito legalzinho vendo daqui de cima. Beleza. O lugar que eu vou mexer hoje vai ser exatamente aqui. Porque essa parte, em específico, ela tá muito escura. Então a gente vai aproveitar e começar a criar jaulas pra cá pra começar a iluminar também. Ah, já fiz uma bela limpeza. Tirei toda aquela parte. E a gente vai continuar mexendo com essa daqui de trás. Eu vou quebrar até quando a minha picareta acabar a energia. Porque aí depois eu começo a focar na outra parte. Ou para não pra pensar, a árvore do Minecraft é muito bonita. Só que flodada desse jeito que tava no nosso parque não ficou muito legal, não. Que tinha muita, cara. Muita mesmo. Pronto. A bateria já carregou. Vamos ver o quanto que deu pra quebrar e pra limpar nessa área apenas com isso daqui carregado. Tomara que tenha dado pra pegar muito, hein. Olha lá, ó. A diferença aqui já deu. Isso é porque a gente nem começou a mexer direito. Eu tô pensando em abaixar aquela parte ali também só pra ser de aquário ali, véi. Vai ficar muito bacana. Tá bom então. Vamos começar a colocar pra carregar isso aqui que eu não vou utilizar agora. E eu tenho muitos dinossauros pra gente colocar pra nascer hoje. Tenho três já do fóssil. Só que antes eu tava dando uma olhada e parece que tem um item muito bacana que dá pra gente fazer aqui no mod. E eu já tenho uma estrela do Nether porque eu matei alguns withers. Aquele dia lá junto com os garotos. Lá no início da série. E depois também. Que matar agora é muito fácil, né. Que a gente tenha a nossa Atomic Sembler. E pra fazer esse negócio eu preciso só de diamante que eu tenho e ouro que eu também tenho. Olha que bacana aqui é. Vocês vão ver que legal. É tipo uma portal daquela série Rick e Morty. Vocês vão entender. Tá, eu vou pegar aqui o carregador dele e eu vou precisar ter Enderpearls. Cadê meus Enderpearls? Tá, eu não tenho muito Enderpearls. Isso é um problema. Mas a gente consegue recuperar. Vidro. Preciso de vidro. Ih, moço, tá aí? Opa, tô fazendo um negócio... Ô, aproveitando que você tá aqui, ô mano. Vem cá. Vou pedir pra você testar uma paradinha comigo, véi. O que você quer? Quer alguma coisa? Não, não, eu vou... Tu já conhece o menor dinossauro do Minecraft? O Compso Gratis? Ah, tu já conhece, cara. Eu tinha, só que ele sumiu do meu perk. Ih, ele é tão pequeno então que ele é uma formiga, ele foge? Hum... Eu não sei o porquê que o meu fugiu. Entendeu? Mas ele foge. Hum... Eu acho que o meu fugiu porque eu deixei a coisa dele muito coisada. A coisa dele muito coisada. A jala dele muito aberta. Ele pode ter pulado por cima. Nossa, então eu vou deixar trancada a jala dele. Deixa, deixa, vai saber. Vem cá, eu quero muito te mostrar isso, cara. Vou fazer aqui rapidinho e agora eu vou carregar com enderpeus. Como é que carrega esse negócio, gente? Ah, tá. É com enderpeu mesmo. Romano, olha que legal isso daqui. Tá vendo na minha mão? Cadê, cadê, cadê tu, cadê tu? Na parte do laboratório. Vem cá, esse aqui é muito bacana, cara. Nossa, curioso, hein? Eu até esqueci que tinha isso aqui no mod, velho. Muito legal de usar. Cadê? Ó, e você que te lembra alguma coisa? Uma... Dá pra largar alguma coisa aí dentro? Você não lembra o que que isso aqui é? Uma gun? Acho que é uma portal gun, né? Acho que você nunca viu, então. Eu vou mostrar aqui pra você ver. Deixa eu ver. Ah, não brinca que tu consegue largar alguma coisa aí dentro desse coisinha. Pera aí, ó. Primeiro eu vou colocar aqui. Labo baixo. Tá, vem cá agora. Tá, vamos subir. Agora. Pera aí, cheguei. Pula ali. Nem ferrando. Caramba! Ué, ué. Isso aqui é muito da hora, velho. É porque não dá pra você voltar, né? Só de lá. Aí depois ele fecha. Mas, ó, como eu marquei ali embaixo como labo baixo, eu posso tacar aqui agora e aí vai abrir o portal lá e labo baixo. Nossa, esse monstro. É muito difícil fazer? Não. Toma aqui, eu vou te dar o zinho pra você fazer, ó. Aqui. Uh, gritou, velho. Gritou. Aqui e aqui. O único ruim é que você vai precisar ter muita Ender Pearls, né? Nossa. Pra conseguir fazer isso aí. Ô, aproveitando, o que que você acha? Tem que te juntar e ir lá no Tend agora, velho? A gente não foi até agora. Ô, bora, moço. Você acha que é uma boa? Cara, só tem que botar o meu Dino lá depois, que senão eu vou ficar sem ele. Tá. Tem um portal do Tend pra gente ir lá? Não tenho. Acho que eu não sei. Ninguém foi pra lá ainda, eu acho. Mano, eu acho que a gente já foi, só que eu não marquei o e-point, velho. Porque, tipo assim, se a gente tiver o Tend, dá pra formar muito Ender Pearls com os Endermers de lá. Nossa, verdade, cara. Porque isso aqui gasta muita energia, mas é legal de usar, velho. De verdade, é muito bacana. Tu tem vidro aqui sobrando do... Eu te dropei, né, teu pé? Não, não, esse vidro. Não, esse tipo de vidro. Aqui, ó, tem. Eu só vou colocar ele lá no meu parque, rapidamente, porque, cara, bugou o meu coisa aqui tá estragado. Eu não entendi, eu não consigo mais ir pros lugares. Depois você vai lá, então, depois você... Você vai colocar um dinossauro agora? É, eu tô com ele aqui já, ó. Vou vir. Ó, demorou. Eu vou fazer uma jaula, então, que eu tenho que colocar do meu dinossauro. É também que você me lembrou. E aí, a gente junta e vamos tentar encontrar esse negócio da farm Ender Pearls. Demorou, demorou. Termina lá. Vai lá, vai lá. Termina lá, rapidão. Aí, peguei alguns itens e vamos ver, raciocinar rapidinho. Tá, os sarcossocos, eu acho que eu não vou fazer por agora, porque eu acabei de fazer ele. Se de parte, hidrossauros, provavelmente, todos são carnívoros. Então, eu vou precisar ter muita carne crua. Porém, isso é um problema. As minhas carnes cruas, literalmente, acabaram. E as únicas que eu tenho, eu acho que vai ser da ovelha e das vacas lá do início. Então, a minha ideia vai ser a seguinte. Eu vou ter que formar um pouquinho aqui da nossa Endominus. Não, você não vai ficar bravo comigo, não, né? Só um pouquinho de carne. Obrigado. Viu, você é um amor de pessoa. Papai te ama, tá bom? Ih, a jaula que eu tô pensando em fazer vai ser ali atrás. Nossa, e lembra que eu falei pra vocês que eu apaguei minha player data, galera? Eu perdi todas as minhas waystones. Nossa, eu vou ter que ativar tudo de novo. Oh, meu Deus. Vai ser um trabalho da peste. Tá, lotar minha ventaja com waystone, que eu também vou precisar. E vamos começar os trabalhos. É, gente, eu acho que eu vou ter que ver pra ontem uma farming eficiente. 100% de carne, porque a gente vai precisar, meus caros. A situação tá ficando crítica. Eu achei que eu não ia chegar nesse ponto de precisar de tanta carne assim, mas chegamos, meus caros. Infelizmente, a gente vai ter que arrumar uma solução pra isso. Nossa, senhora, eu não trouxe vida o suficiente. Mas vamos lá, vamos começar então. Vou fazer uma jaula bem pequena. O sitpet, o sitpet, acho que assim que se fala. Ele não é um dinossauro tão grande assim, então eu não preciso me preocupar tanto assim, né? Ai, faltou já. Ai, cadê minhas waystones? Eu não trouxe elas. Nossa, senhora. Aproveitando que eu tô aqui, deixa eu ativar aquelas waystones ali, porque lembra que eu falei que bugou? Então, eu vou ter que clicar em todas de novo pra ativar. Aí é bom que tá aí no automático. A felicidade com o inventário interorganizado, tava muito feliz, mas a felicidade de pobre dura pouco, né, mano? Olha isso aqui, já lotou tudo, cara. Ô, não tem como, eu não consigo parar com o inventário limpo. Parece que é uma maldição que cai em cima sobre mim, sabe? Eu não consigo. Chega uma hora que meu inventário lota sozinho. Mas um dia a gente passa por isso, confesso. Eu vou ter que colocar essa waystone, então, ali na frente, aonde vai ficar o nosso sitpet. É assim que se fala? Sitpet, sitpet? Sei lá como é que se fala esse negócio. É isso aí mesmo, é isso aí que vocês estão pensando. E vai ser aqui que ele vai ficar. Ah, sitpet. Prontinho. E vamos terminar essa jaula. Sabe uma coisa que eu tô morrendo de vontade de fazer, galera? Limpar essa montanha aqui, só que eu acho que vai ser muita loucura. Ou não, talvez, né? Vamos ver. Já coloquei o sitpet pra nascer quando eu tô trocando aqui, ó. Essa pedra por territa, mas ninguém merece. Essa jaula feita de terra, de pedra, na verdade. E se eu fizesse uma jaula diferente agora, hein? O que vocês acham? Sei lá, galera. Mano, gostei. Ficou um estilo bem diferente pra jaulas. Agora a gente faz assim, ó, pra como se aqui fosse a entrada do negócio, saca? Aí, ó, ficou uma jaula baita diferenciada, gostei. Aqui eu coloco umas terrinhas, né? E eu vou ter que esperar agora só esse negocinho, essa corjinha mais linda crescer, meu parceiro. Vamos ver se ele realmente vai crescer ou não. Ah, vamos esperar. 85% e eu nem trouxe elevator também, né? Ah, mas depois eu busco. Agora os projetos aqui tão fulminantes, cara. Não posso parar, não. Aproveitando esse tempo, eu vou limpar essa bagunça aqui de madeira. Opa, parece que nasceu um brotinho aqui, porém eu não tô vendo porque ele é muito pequeno. Gente, cadê ele? Eu tô escutando ele, mas eu não sei onde ele tá. Gente, cadê o dinossauro? Alguém me explica o que acabou de acontecer? Deixa eu deitar ali que eu já o vejo. Ó, galera, é... Alguém consegue me explicar o que acabou de acontecer aqui? O nosso City Patch, ele estava nascendo. E quando o vídeo dele chegou a 100%, a belezura sumiu. Eu acho que ele não escapou, porque não daria tempo. Nem tem como ele escapar daqui, ou tem? Não, não tem nenhuma brecha pra ele sair, véi. Nossa, eu não creio nisso. Eu vou ter que colocar um drilossauro aqui dentro. Ah, não, ele aqui, ó. Oxi! Alguém! Tem que as gays. Mano, que negócio mais bizarro. O bichão sumiu e apareceu do nada na minha cabeça. Tá, eu acho que eu fiz a jala um pouquinho pequena, então o que eu vou ter que fazer? Eu acho que eu vou ter que descer assim, ó. Pra eu não precisar subir o teto. Tá, pega. Porém, é o que o bichão não faz, véi. Aí, agora a gente pode vir aqui, colocar pra ele. E ele é carnívoro herbívoro, que eu nem vi. Vem cá, vem cá. Complicado que eu não trouxe comida herbívoro pra ele. Mas o bom é que a gente tem infinita comida herbívoro, gente. O negócio é esse, cara. Nossa, eu deveria ter usado meu novo equipamento que eu fiz. Nem usei ele. Ah, é. Vamos colocar aqui, então, pra ele brincar apidex. Pra ele se alimentar, na verdade. E pronto. Temos a nossa jaula de sitpatch, meus caros. Deixa eu só voltar ali pra casa. Na verdade, eu vou usar isso aqui, ó. Da hora, né? Tá, a gente precisa pegar elevator, bola de brinquedo e limpar o que der do inventário. De verdade, eu adorei isso aqui, ó. Esse portalzinho muito gostou de usar. E vai ser muito útil. Fiz uma gambiarra aqui, mas parece que deu certo. Depois eu organizo melhor. Agora a gente pode colocar aqui pra você brincar. E está pronta a jaula do nosso sitpatch. Eu vou ter que fazer umas mudanças aqui, obviamente. Vou ter que tirar toda essa parte aqui, ó. Tudo isso. Vou ter que colocar vidro. Mas isso é o de menos. O que importa é que a nossa jaula tá pronta. E temos uma nova espécie dentro do nosso parque. O sitpatch. Eu quero ver ele crescendo. Ele deve ser muito bonitinho, grande. Tem que só tomar cuidado pra ele não fugir, cara. Mas tá ficando legal aqui por enquanto, ó. Tá ficando bacanudo. Sabe o que eu tô vendo? Que só isso aqui que a gente fez já deu outro aroma para essa parte aqui. O que vocês acham também? Em nome de vocês é muito importante, véi. Pronto. Jaula, jaula, né. Jaula renovada. E tudo está tranquilo. Vou até colocar aqui, ó. Um bloquinho aqui pra ficar bonitinho. E perfeito, cara. Jaula do nosso querido sitpatch está pronta. E eu posso ficar tranquilo. Eu vou ter que só trocar esse chão aqui depois. E colocar a terra. Porque, né. Ninguém aguenta deixar o bicho morando aqui. Depois não, agora. É, vai ter que ser depois mesmo. Porque acabou a energia da picareta. Nossa, e essa jaula ficou muito chique aqui, véi. Vamos lá, porque hoje esse aqui não é o nosso objetivo. O nosso real objetivo desse vídeo é criar um dinossauro da família do espinossauro. Esse Baryonyx. Que vocês comentaram muito pra mim que ele é da família dele. Eu não sei se é. A gente vai descobrir realmente hoje se isso é verdade. Só que antes a gente tem que deixar ele chocando. E o tempo que vai demorar pra ele chocar. Eu vou aproveitar pra gente estar criando a jaula dele. Porque precisa de todo aquele esquema que vocês já sabem. De colocar cerca, isso aqui, aquilo ali. Então eu vou fazer primeiro o sistema mais fácil. Que é isso daqui, ó. O mais simples e eu vou deixar ele chocando. Eu tô pensando em colocar ele pra ser macho. Por quê? Eu tenho uma Indominus fêmea, que tá lá atrás. E uma Indominus macho, que tá aqui. E eu quero fazer a mesma coisa. Tem uma fêmea e um macho. Entendeu? Tudo bem, Romano? Você tá legal, cara? Eu achei que o Romano tava falando comigo, mas nem tava, não. Aí, vamos colocar pra ser macho. Enquanto ele tá sendo chocado ali, a gente vai tentar criar a jaula naquele mesmo lugar. Em frente à jaula do City Pet. Vai ficar muito bonitinho, véi. Confia. Só pra atualizar vocês de como é que tá ficando. Eu tô pegando as terras que eu tô quebrando e tô deixando aqui desse lado pra não ficar uma parada muito reta igual tava, né? E eu já comecei a fazer a jaula do nosso Baryonyx. Vai ficar bem aqui, ó. O que vocês acham desse lugar? Eu achei que ficou bem bacana. Só que eu tenho que usar muita terra pra deixar esse aqui não tão reto, véi. Aê. Tá ficando melhor. Tem que trocar aquelas terras daquele chão também. Aê. Por enquanto ficou assim. Não tem muito segredo, não. Eu vou ter que até mudar isso aqui. Tem como eu editar? Isso é quebrar. Aí dá pra editar, tá? Eu vou colocar aqui, ó. City Packs e Baryonyx. City Packs e Baryonyx. Eu acho que é assim que se fala. Sim que se inscreve, na verdade. E o que vai acontecer, galera? Eu vou deixar o Baryonyx aqui dentro. E eu quero que vocês comecem a comentar pra mim quais dos dinossauros vocês mais querem que eu coloque de volta. Que eu reviva aqui no nosso parque. Porque eu vou começar a fazer tudo que vocês pedirem, né, véi? Dos dinossauros. Tá, eu vou ter que trocar o chão, certo? Então, antes, vamos colocar já as coisas que a gente precisa. O alimentador vai deixar aqui lotado de comida pra ele. Faltando pegar um balde de água. Deixa eu pegar rapidinho. Olha aí, esse aqui. Esse aqui é uma mão na obra demais, cara. Aqui ficavam os baldes de água, né? Mas não tem nenhum aqui. Eu não vou gastar ele pra fazer mais balde, não. Chega. Aqui, eu tenho um aqui, ó. Beleza, tá ótimo. E vamos ver se a belezura ficou pronta. Uh, tá na metade. É bom acontar tempo de arrumar as coisas aqui antes. Prontinho. Dois novos dinossauros em apenas um dia. City Packs e o nosso querido Baryonyx. Que tá ficando muito brabo, cara. Eu quero ver quando ele ficar pronto. Enquanto isso, eu vou até tirando aqui essas partes. Porque aqui é a corrida, então não precisa ter muita montanha. O chato é que fica acabando a minha energia toda hora. Deixa eu voltar pra cá rapidinho. E tá quase acabando. É, vai ser o tempo de terminar de carregar a nossa Atomic Hit Sampler. E a gente pegar o nosso Baryonyx. E, ó. Eu vou começar a pensar certinho. Vou pesquisar uns tutoriais. Olha aqui. Galimimos e Daenonichos. Nossa, eu vou colocar tudo isso pra nascer. Porque a gente vai ter que fazer farm de carne e farm de Enderpearl. As duas agora. Eu não posso ficar mais enrolando. Vamos esperar agora carregar e o nosso Baryonyx terminar de chocar. Ai, meus caros. Estão preparados para esse momento? Eu espero que estejam. Porque, galera. Sim, nós vamos colocar o Baryonyx no nosso parque. Preparados? Preparados? Então vamos lá. Três, dois, um e... Tcham! Olha como ele é lindo. Não dá. É a coisa mais linda que tem. Mas sem muitos detalhes. Porque eu quero ver muito o crescimento desses dinossauros. E eu vou focar agora em fazer coisas importantes e básicas da série. Que é iluminar o parque, farms que eu não estou fazendo. E deixar as nossas coisas organizadas que estão faltando. E aí a gente vai criar todas as farms que precisa.